hehehe olá meus amigos tudo aqui o que que eu falo aqui era e hoje eu trago para vocês o celular estirou o clima hoje eu trago para vocês pokémon firehead desenvolvendo os mistérios desse game maravilhoso e bem olha eu sei eu sei o tempo é muito tempo para pequenos mistérios não simples mistérios ok porque eu não vou falar em inglês não tá eu tava doando então vamos continuar esse jogo muito gostoso aqui com vocês que todo mundo ama então vamos começar aqui com o nosso mistério que não é mistério esse aqui será o episódio que eu falo de de gritos de erros no jogo esse aqui é é os gritos aqui que eu vou mostrar acho que é dois são erro de textura então vamos lá primeiro ele aqui ó deixa eu entrar no mapa aqui não tem nem mapa aqui ó mas eu jogo novo não tem nem mapa mas aqui ó você sai aqui em veridia aqui é veridia aqui é veridia e você vem pra cá ó aqui é a rota 22 mas tem que tá nossa jesus 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 e você tem que usar o cheat que eu vou deixar na descrição tá você você vai começar a andar pela parede assim ó desse jeito dar jesus aqui também ó dar uma de jesus ah bosta você não pode reclamar que eu que eu não usei os negócios ali né tipo repelente né você não pode falar isso que eu não usei repelente até porque como é que eu vou usar um repelente se eu não comecei o jogo agora né e eu acabei de perder com o miscignum de novo você quer saber como é que como é que jogo com o miscignum deixa na descrição também o vídeo que eu mostro como é que pego o miscignum então vou dar um forte se eu chegar lá de novo tá bem é aqui aqui mesmo e vocês tão vendo esse negócio aqui ó que é essa casa aqui isso aqui foi uma casa ó na rota 22 vem você sobe aqui em cima está aqui em cima ó vem pra cá aí pronto eu de testor olha como é que fica o negócio aqui ó agora vamos descer pra cá olha só como é que ficou ó isso aqui o que isso aqui seria o que essa parte aqui ó eu não sei o que seria ó desbugou olha que bugado olha só isso aqui é entrada tá ó só de novo pra vocês verem isso aqui é o erro de textura tá simples fica nessa rota aqui ó tá 22 com a rota 23 fica bugado assim ó então vamos lá outro mistério eu dou um outro corte tá porque eu sei que vocês reclamam vocês reclamam quando quando eu não corto o vídeo tipo aqui lá do segundo episódio dos mistérios do pokémon eu não cortei vocês reclamaram né vocês reclamaram agora eu vou cortar tá quando chegar lá eu volto e eu estou aqui eu cheguei cheguei e o grid vai ficar onde? fica aqui na rota 5 ó tá aqui em cima está cerulha né deixa ver se você desce cerulha aqui em cima está cerulha você desce e você tá aqui ó nessa rota bonitinha aqui ó caminho subterrâneo tem que ser onde liga cerulha com vermelho ó então você faz o seguinte você vem pra cá mesmo você desce as casas vão ficar todas griteadas ó de novo vindo aqui ó ó as casas vão ficar todas griteadas vindo aqui ó esse negócio é errado nossa tem que desce desce de água aqui é casa aqui prédio aqui terra aqui desce desce travou jogo Travou Por isso que não se deve fazer gritos Se gostou deixe o seu like E o favorito Porque isso vai me ajudar muito a divulgação desse vídeo Se não é inscrito por favor se inscreva Para receber mais vídeos desse canal E se você tiver algum histórico de um pokémon Que você acha estranho Tipo, tem uma área lá Você acha estranho Você quer que eu revele o segredo dela Por causa de uma pesquisada sobre o local Ou talvez um pokémon Talvez eu faça Então se vocês quiserem Melhor seus históricos O campo dos comentários serve pra isso também Então, obrigado por terem visto Matanei Matanei